Muito bem, Constantino, agora com você. Eu vi muitos juristas questionando esse marco que o ministro Alexandre de Moraes fala em relação ao extremismo democrático e ele usa como marco a prisão em flagrante. Mas esses juristas que eu verifiquei que discordam dessa decisão do Supremo Tribunal Federal discordam exatamente desse conceito de prisão em flagrante, porque segundo eles a prisão em flagrante seria o ato de publicar o vídeo e não a continuidade como foi feita. O que você acha? Exatamente, né, Paulo? Isso é óbvio, até porque abre um precedente perigosíssimo, que continuam vários vídeos circulando aí. Nós vamos poder usar para sempre esse pretexto de que está, portanto, sendo cometido o ato em flagrante. E ele criou um oxímor, até porque expediu o mandado de prisão para algo flagrante, né? Quer dizer, mandado para um flagrante. Olha, a única coisa que dá para concordar com essa fala do ministro Alexandre de Moraes é que foi um marco, né? Foi um marco tudo oposto daquilo que ele fala. O extremismo antidemocrático, hoje, que nós temos visto no país como a maior ameaça a nossa democracia vem do STF, né? Vem do Tucano, por exemplo, Alexandre de Moraes, que é o homem hoje mais poderoso do Brasil, sem sombra de dúvidas, e que vem usando esse poder de forma bastante arbitrária, inconstitucional, vale notar, né? E para perseguir desafetos ou adversários políticos, né? O que é pior? A retórica inflamada de uma ala bolsonarista, que ninguém precisa concordar com o teor aqui da fala do deputado, por exemplo, Daniel Silveira, ou ações concretas, que já perseguiram, já fizeram busca e apreensão, já prenderam jornalistas, deputados, e por aí vai, né? É tão evidente isso, nós vimos o voto naquela sessão infame na Câmara dos Deputados de comunistas, comunistas, confessos, petistas, gente do PSOL e suas adjacências, né? A favor da manutenção da prisão do deputado, rasgando assim a imunidade material parlamentar por ele supostamente atentar contra a democracia, né? Quer dizer, é de lascar, né? Você vê comunistas, defensores de Maduro, fazendo aquele teatro patético e que faz parte agora, como segundo ato, né? Esse tipo de discurso do próprio ministro Alexandre de Moraes, tentando justificar o injustificável. Ele traz ali uma questão pertinente sobre plataformas, veículos de comunicação. Veja, as plataformas não deveriam agir como veículos de comunicação. Quando elas começam a filtrar conteúdo com base na sua visão de mundo, na ideologia, aí eu concordo que elas são veículos de comunicação. Agora, teoricamente, as praças públicas da era moderna deveriam ser julgadas apenas por conteúdos de crime. E pra isso já temos instrumentos legais, né? O crime, por exemplo, de injúria, difamação, ataque à honra, já tem os caminhos legais pra isso. Fake news, que é o que dá ensejo a esse inquérito do fim do mundo, do mundo ilegal, inconstitucional, né? Vício de origem, como dizem alguns jornalistas mais acovardados, né? Fake news sequer é crime. Vamos começar, então, a prender as pessoas por espalhar mentira? Não tá tipificado no Código Penal em lugar algum sobre isso, né? Veja, Alexandre de Moraes é o perigo às nossas liberdades hoje. E eu digo sem rodeios aqui. Eu tenho muito mais medo de alguém como o tucano Alexandre de Moraes do que o presidente. Que você pode xingar à vontade, jogar futebol com a sua cabeça como réplica de bola e nada acontece. Pode desejar a morte abertamente no principal jornal do país e nada acontece. Alexandre de Moraes, quem andou mexendo com ele um pouco acima do tom, recebeu uma visita da Polícia Federal, eventualmente foi até preso. Então, nós estamos vendo com muita preocupação. Todo mundo que está atento está bastante assustado. Esse avanço no poder arbitrário do próprio Supremo e ainda por cima se fantasiando, botando o manto de que é um grande combate ao extremismo antidemocrático. Isso, pra mim, é o pior de tudo. É ter que aturar que a ameaça à democracia vem daqueles que se julgam os seus grandes defensores. É ter que aturar que a ameaça à democracia vem daqueles que se julgam.